Semana passada, teve um roubo agora na Sesc, que dia que foi? Segunda-feira. Eu tive uma viatura em São Paulo, uma viatura em São Paulo. Dá uma arretada na câmera aqui, pode pegar mais no meio aqui. Cara, segunda-feira agora passada, eu precisava buscar uma viatura em São Paulo pra fazer manutenção. Cheguei pra... e é o dia que a gente passeia com as crianças, né? Cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, vamos pra São Paulo que a gente leva as crianças. Na volta a gente para, eu preciso buscar a viatura, vocês voltam no carro. Eu tenho um madeiro lá na estrada, que tem um parquinho, a gente para ali com as crianças pra jantar, que eles gostam de brincar, crianças pequenas, não sei o quê. Ah, tudo bem. Fomos pra São Paulo, peguei a viatura, na volta paramos no madeiro, jantando. Na saída minha filha falou assim, ó, quero tomar um sorvete, quero tomar um sorvete, quero tomar um sorvete. Beleza, tipo, falei, vai tomando um sorvete. Tive que esperar ela 10 minutos tomar um sorvete, que entrar com a criança no carro com sorvete, você já viu como fica o carro, né? Dá, dá. 10 minutos. Aí subiu no carro ela e as crianças após esse sorvete, e eu fui com a viatura atrás. Fui com a viatura atrás. A hora que eu tava saindo ali do, como fala? Do madeiro. Andei um pouco. Nisso me sai um carro que nem o louco do Outlet Catarina. Quase bateu num carro que tava do lado do dela no dela. O cara juntou no freio, ela juntou no freio, eu juntei no freio. Falei, filho da puta, cara. Pô, saí com a viatura, viatura caracterizada. Falei, é bêbado. Mas depois eu vi que ele tava dirigindo bem, tava com a roda já fodida porque ele tinha atravessado um canteiro. Eu falei, esse cara não é bêbado, não é bêbado. E eu já tava de olho mais ou menos ali na região porque tava tendo muito assalto de joalheria. A gente já tava com uma determinação do Departamento de Inteligência em São Paulo com vistas nesses lugares. Já estavam havendo rondas nesse sentido. Mas, cara, eu não imaginei que seria eu que trombaria, sabe? E eu continuei, eu continuei, eu falei, é ladrão, é ladrão, é ladrão. Eu falei, cara, eu vou atirar no pneu. Vou atirar no pneu. Eu falei, foda-se, eu vou dar no pneu. Entendeu? Eu não tinha certeza absoluta que era um roubo, mas eu falei, mesmo que não seja um roubo, eu preciso tirar esse motorista da estrada, eu preciso fazer esse cara parar, ele vai matar alguém. Ele vai matar alguém, eu preciso fazer esse carro parar. Se eu atirar no pneu e ele não quiser parar, daqui a pouco a roda vai tá só numa coisa e ele vai andar devagar. Entendeu? Eu vou segurar. Pum, disparei no pneu, acertei o pneu do carro dele, ele entrou pra dentro do posto de gasolina, que já estava o cavalo do roubo esperando, e até então eu não tenho essa informação. A hora que ele chega, ele deu meio cavalo de pau na minha frente, do lado do carro, me sai cinco do carro e já tinha outro na frente, na minha frente, assim, encostado. Caralho. Tudo armado, todos eles armados, eu já mandei de dentro pra fora pelos para-brisa, dei dois, consegui desembarcar da viatura, nessa troca de tiro eu baleei dois, a princípio, talvez um terceiro, tá? Aí o motorista do carro, eles embarcaram todos num outro carro, o seis dentro de um voyagem, o sexto não conseguiu entrar porque não coube, mas eu correndo do lado do carro, então fui dando nele, no motorista, nele, no motorista, dele, no motorista, ele caiu dentro daquelas valetas de troca de óleo, esse motorista eu consegui balear ele três vezes, aí eu saí correndo atrás deles, eu puta, e voltei ao mesmo tempo que minha pistola parou aberta, entendeu? O meu fuzil no meio do banco, eu não tive tempo de pegar o fuzil, porque se eu pegar o fuzil eu perco esse timing de ocorrência, eu começo a tomar tiro, porque eles não deram tiro em mim, porque eu comecei a encher eles de tiro. Eles estavam mais preocupados em não morrer do que em me matar, entendeu? Porque a hora que eles estavam no desembarco eu já comecei a salgar eles. Não tem aquele tempo deles virar, te olhar e... Eu salgava eles, tipo um pouquinho pra todo mundo, igual saleiro aqui, sabe? Tipo aquelas coisas e pau. Caralho, velho. Minha pistola parou aberta, eu voltei, consegui pegar o fuzil, consegui pegar o fuzil, o motorista tentou sair do carro, já caiu no chão, fudido, passei por cima dele, nisso me saiu um frentista, falou assim, ó, correram pra dentro do restaurante, tem dois lá dentro. E eu sozinho, eu falei, tipo, vou ligar pra polícia. Ah não, caralho, a polícia sou eu. Entendeu? Perdeza, fui. Aí consegui identificar, eu caçando no restaurante aí, já chegou um polícia rodoviário junto comigo também. Eu olhando no restaurante assim, eu dou uma olhada, eu abordo 50 pessoas, eu falei, polícia, todo mundo levanta a mão, teve uma troca de tiro aqui fora, quem que entrou por último aqui dentro? Quem entrou por último aqui dentro? Isso aqui, tipo, nem louco. Aí os caras, tipo, começou aqueles negócios assim, eu comecei a olhar um cara assim, com cara típica de cliente, sabe? Que eu não vou dar o estereótipo aqui pra não ter polêmica. Ah, dá pra saber. Ah, e se fuder, já sabe o jeito que é. A polícia conhece ladrão, de olhar. E eu vejo ele suando, eu falei assim, foi você, né mano? Ele falou assim, ó, ô louco senhor. Eu falei, foi você. É, lógico que foi você. Foi você. Ele, tipo, cara no chão, algema daquele jeito, né? Tem que ser. Deu sorte aí dentro do rompipoco. É, que eu, tipo, quem treina quer jogar, né? Entendeu? Aí eu, tipo, consegui algemar ele, trouxe ele pra fora, pra viatura, depois chegou o parente, dizendo que o parente dela tava no mato, tava baleado com dois tiros na barriga, não sei o que, chegou lá no local, mas esse cara ainda, esse terceiro baleado não se apresentou em lugar nenhum, não sei se foi medicado em favela ou não, entendeu? Se morreu ou não, entendeu? Não sei o que que aconteceu. Então, dois eu tenho certeza que tomaram e o terceiro tá na dúvida aí, que eu acredito que tinha tomado também, porque no momento que eu tava dando os tiros no carro, neles, na transição de um carro pro outro, um em um determinado momento saiu catando cavaco no chão, então eu acho que ele tomou uma sapatada ali, sabe? É, eu acho que tomou uma sapatada. E foi. Em nenhum momento tu pensou, eu tô sozinho aqui e tem cinco caras, se bem que tu já começou a ação antes de saber isso. Eu já tava no game, né, cara? Se tu não tivesse, talvez tu tivesse chamado reforço, né? Se falasse assim, ó, tu tô sozinho, tem cinco caras num carro armado, todos, vai lá. Eu acho que eu, se eu tivesse um carro descaracterizado, eu acho que eu tinha matado os seis. Eu vou falar um negócio pra você, eu ia fazer o acompanhamento, eu ia ligar pra polícia ao mesmo tempo, que eu tava no acompanhamento, eles não iam se ligar comigo, eu não ia estar sozinho no carro, eu ia ter tempo pra manobrar o meu fuzil, pra deixar o meu fuzil preparado, que ao mesmo tempo que o meu fuzil tava no meio do banco, eu não tava com o red dot ligado, eu não tava com munição na câmara, sabe? Porque na verdade eu fico com medo de deixar o fuzil solto, completamente solto assim, em caso de acidente, sabe? Que não é uma arma que tá presa no meu corpo, Deus me livre, eu capoto a viatura, sabe? Então é uma arma, que é uma arma pra você caçar alguém, entendeu? A arma longa não é arma de defesa, a rainha das armas, a faixa preta das armas é a pistola, entendeu? Eu fiquei meio na segunda, eu falei, porra, tipo, eu não deixo, eu não gosto, exceto quando eu estou com ele em bandoleira, trabalhando na viatura, aí sim, red dot ligado, coisa, mas quando eu estou sozinho, eu não deixo ele em pronto uso, certo? Eu deixo ele fora ali, até porque a hora que eu chego em casa, tenho que ficar toda hora tirando munição da câmara por causa das crianças, porque o meu fuzil dorme do lado da minha cama, entendeu? Eu fico 24 horas com o fuzil, não ando sem fuzil em dia nenhum, eu vou treinar na academia, eu tenho uma mochilinha que cabe tudo dentro, meu fuzil vai dentro da minha mochila também, na academia, entendeu? Eu ando com ele, porque eu não sei quando eu vou precisar. É, tem um parceiro da PF lá que anda com uma sacolha de tênis, né? É, de tênis, é a mesma coisa que a minha, essa porra aí anda com o fuzil dentro dela, entendeu? E tem que andar, eu não sei a hora que eu vou precisar, entendeu? É uma arma de caça. Então, o que que ia acontecer? Eu ia vê-los, porque depois eu localizei dentro do carro três armas, eles esqueceram ainda pra dentro do carro três, três revólveres, deixaram todo o dinheiro, toda a roupa, deixaram tudo dentro do carro. Então, eles fizeram essa transição rápida, porque tinha uma viatura atrás deles. Se não tivesse essa viatura, a transição deles ia ser muito mais lenta e eu ia ter tempo pra analisar o roubo, que era a hora que eu ia só enfiar o bico do meu fuzil pra fora, entendeu? E o pau ia quebrar ali. E por que que eu falo que eu acho que eu pegaria os seis? Eles iam tentar trocar comigo? Só que o lugar onde foi feita essa transição de veículo, era um posto muito descampado e aberto, eles não tinham pontos de abrigo. Qualquer lanço que eles dessem, era lanço de 20, 30 segundos. Não é que eles estão aqui, começa aquela correria rápida e o cara já tá atrás de uma parede. Aí você não tem tempo de pegar os seis, mas em campo aberto, poxa, é... Diversão. É diversão. É diversão. Então, eles deram sorte de eu estar de viatura ali e sozinho, porque senão eu ia... E aí E aí E aí E aí